Então vamos lá, comida paquistanesa, né? A gente vai ver o hambúrguer paquistanês com o nosso querido Hernani Brocador do Paquistão. Cara, parece um brocador, parece não. E vem, ó. Pô, já ganhou? Já ganha pontos no estilo, tá? Que isso? Liga pra esse xamã. Caralho, xamãzinho, te maceta no hambúrguer, mané? Qual é xamã? Cara, o que esse cara tá aprontando, cara? Geralmente fica assistindo, né? Tem tempo que tá fazendo um bagulho muito foda, mas eu só não compreendi, mané. Dá-lhe ovo, hein? Chuchou. Não te entendi legal, não, mané. O que você tá aprontando? É simplesmente impossível fazer um hambúrguer ruim? Pai de sacada. Essa batidinha é o que dá o ritmo pra ele, pô. Se não tem essa batidinha, ele se perde, pô. Já deu já, irmão. Já acabou o teu espaço, já. Acabou o caralho. Ele arrumou mais. Tá bom. Pelo amor de Deus, irmão. Chega, cara. Dá um fim nisso aí, cara. Por favor, que eu tô te implorando. Aí. Aí, 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 aí. Ele fez uma pangeia, né? Uma pangeia do... Eu não sei o que que é. Ele fez um negócio. Que porra é essa? Eu não entendi também, cara. É isso que eu quero saber. Eu quero ajuda dele. Ah, virou, virou, virou. Virou, virou, virou. Ele tá se perdendo um pouco. Ele tá querendo ganhar pontos no estilo. Ele tá espalhando a comida, pô. Terra temperada com ovo, bolinho de lama. Para, cara. Ah. Só faz um carinho com o dedo, né? Pra ver se tá tudo certo. Ó. Tá bom. Pãozinho. Caralho. Vai pegando bem. Olha o que sobrou, ó. Ó. Coisa linda. Separou. Mais pão. E roda, ó. O cara é monstro. Vai, mais óleo. E tá risado, ó. Olha lá. Ah. Sacolinha pra ele já pro cliente levar. Ele vai separando o pão em volta. O amigão ali que cumprimentou todo mundo em volta. Vai arrumando o pão ali. Beleza, ó. Ele não se joga. Ele não joga óleo na própria mão. Não joga o cara cheio de óleo na mão. Como é que ele não queima, mano? O molequinho ali atrás só de olho. Ele vai passar no molinho, ó. Uma maionese, né? Vem, vem, vem rodando, ó. Cebolinha. Cebola fresca. Ó. Por que na Índia não existe careca? Porque isso era o Paquistão, pô. Cadê a Anvisa? Ah, a Anvisa fica quieta, né? Não fala nada. Caralho, colocou até atrás do bowl. E ele volta. Ele volta com a carne. Isso aí vai ser... É um... É uma... É um pão com ovo gourmet, né? Enquanto isso, a Anvisa deporta argentino. E o cara lá, ó. Iguaria paquistanesa. Ó. 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 Vem. Deixou de botar um ali, não? Esse dedinho que ele coloca é primordial, mano, né? Pra dar o sabor. E o cara vai tacar no repolho, ó. Repolho. Vai repolho. Pra todo mundo se peidar. Esse ambiente fechadinho ali deve ser um lugar bacaninha, mano. Ó. E ele vai mais. Ih, é duplo? É duplo? É duplo? Ah, não. Faltou. Ih, esse aí não vai ser bem feito, não, mano. Botou mal da caralho. Ó. Cara, eu não tô entendendo o que que é isso aí. É carne, mano? O que que é isso, cara? Massinho. Para, cara. Leva na boa, cara. Fala na moral, cara. É feijão. Ah, pode ser. Ih, o que é isso, cara? Tá colocando canela. Páprica. Ué, cara. Esse cara, ele é primordial, tá? Ele que faz a roda girar, mano. O cozinheiro, ele é o artista ali, mas o cara é pica, mano. O cara é pica. Ele vai fazendo tudo ao redor do cara. Ih, caralho. Molho. Porra. Ó a agilidade, vai. Volta, voltou. Caralho, volta de novo. Rodas. Porra, vai mais um. Ai, foi. Isso aí o cara pediu um vegetariano. Senhor. Toma. Toma. Que chapulhetada que ele dá, hein? Foi, foi. Coisane. Agora fecha como? Fecha com o pãozinho. Ó. Pega o dinheiro aí, cara. O cara tá trazendo dinheiro aí, cara. Ele deve estar explicando que não pode pegar o dinheiro com a mão porque é anti-higiênico. Embora o cara chegue oferecendo para ele dinheiro, ele não pode pegar o dinheiro com a mão porque é anti-higiênico. Olha quem vai pegar. O dinheiro fica ali, ó. Ele falou, ó, irmão, não vou pegar. A mão que toca na comida não toca no dinheiro. Pelo amor de Deus. Afasta isso aqui. Vai subir numa fumaça terrível. Vai subir numa fumaça terrível, ó. Esse meio já tá comprometido. Colocar ali vai ser com gosto de queimado. Ó. Tá maluco, pô? Vai que a Anvisa tá vendo. Tá de bobeira? Que trabalho da porra. Aí, mano, não tem jeito. Eu vou te falar. Quando ele acaba de fazer isso aí, sabe o que ele faz? Tudo de novo. Dez vezes. É bom que tu vai comprar um hambúrguer e ele sai defumado, né? Simplesmente você sai defumado do ambiente. Vamos se chamando. Eu terminando aqui mais um hambúrguer, né? Ó. Cara, eu amassava esse hambúrguer. Tem jeito. Amassava. Cabe mais um, hein? Ih! Afiou a faca. Ih, esse bobeira se perdeu agora, mano. Que isso, cara? E se eu não quiser cortar meu hambúrguer? Ih, caralho. Saiu cortando a pluma toda. Correado no jornal, tá? Pra tu comer e ler as últimas notícias, ó. Não tem jeito. Um povo sem informação, um povo sem nada, né? Já toma. Já pega o dinheiro. Vê se tá certinho. Viu? Tá bom. Vê o pão de novo. Nossa. A Anvisa foi deportar a Argentina agora. Não tá vendo. Ih, pediu o preço pra viagem, hein? Ó. Isso aí não pode... Isso aí não pode ir embora, não, hein, irmão? Foi. Eu tô no lixo, caralho. Tá bom do dinheiro? O dinheiro tá limpo, cara. O dinheiro é limpo. O dinheiro é limpo, a moeda é limpo. Pô, tu tá comendo a comida embrulhada no jornal. Tu tá preocupado que o cara pegou o dinheiro com a mão? E aí, vai mais. É isso? Tua comida tá enrolada no jornal, porra. Qual que é a tua preocupação? Apertou a mão do cara? Educado, pô. O cara é educado, pô. Me dê um x-fumaça, por favor. Esse só pediu com ovo, né? Pô, não quero com feijão, não, pai. Cara, se esse cara não é um mago do... Da... Da chapa, eu sou maluco, pô. Olha lá. Olha como é que ele conduz. Ó. Cara, ele acha que tá na Olimpíada. Ó, passou a cortar no meio. Corta no meio, pra nós. Ele afia a faca em qualquer lugar, né, irmão? Ele acha que tá afiado. X-jataço. X-jataço, cara. Vocês são muito idiotas, cara. Porra, hein? X-jataço. Bora com isso, cara. Respeito dos caras, pelo amor de Deus. Suando mais que tudo. Porra. Isso porque o cara é magrinho, mano. Se eu tivesse ali, caralho. Primeiro que eu já ia comer metade. Não ia nem sair. Eu já ia comer metade. Porra. Eu fui subir e descer com as coisas aqui do meu... Do meu computador. Caralho, parece que eu tinha feito uma maratona. Caralho, ele... Aí, papo reto. É inegável que ele é estiloso, mané. É inegável. Ele tem uma pegada a mais de... Às vezes ele tá fazendo isso só porque tá sendo gravado? Pode ser também. Vocês tão ligado? Às vezes, porra, quando... Tá ligado? O cara tá sendo gravado, ele fala... Porra, vou jogar pra cá e pra lá os produtos, o caralho. Vou dar um show. Vou dar um show. Tá ligado? O Deve... Porra. Os caras lá atrás tão comendo porra felizão. Dois. Vou querer dois. Vou querer dois. Só vou falar o seguinte. A unha deste malandro... A minha unha nunca chegou a parecer essa unha. Tá? E ela é simplesmente... Quatorze vezes mais limpa do que a minha. Ponto. Ponto. A unha desse cara... Ela é quatorze vezes mais limpa do que a minha. Olha pra tua unha agora. Se a tua unha for mais limpa que a dele... Eu sou maluco. É impossível alguém... Estar com a unha mais bonita do que a dele. Só o cara do hambúrguer passado. Aquela unha é coisa de maluco. Que unha, meu. Que unha. Cara, eu arrisco pra dizer que esse cara nunca roeu essa unha. Ele nunca ficou nervoso o suficiente pra ter vontade de roer as unhas. A unha dele é simplesmente imaculada. E deu joinha. Uma delícia, pô. Ó. Ó como é que o jornal já vem ali pra ver... Pra ler as notícias. Acabei de tirar minha mão do saco. Tá vendo? E só isso com vocês. Caralho, cara. Fala uma paradinha, pô. Tipo assim, pô, tá gostoso. Caralho. Talvez o cara é tímido também, né? Caralho, velho. Admito que eu fiquei um pouco... Fiquei um pouco pá. Quase... Tchau. Tchau.